E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é ok, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. Então bora para o vídeo. Então vamos lá galera. E a música que eu vou estar ensinando hoje vai ser Eu Creio Em Ti, da banda Canção e Louvor. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Sol maior, que vai ser assim. O Dó maior, que vai ser assim. O Ré maior, que vai ser assim. E o Lá maior, que vai ser assim. Então vai ser o Sol maior, o Dó maior, o Ré maior e o Lá maior, que vai ser assim. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então vamos para a música. Um, dois, três, quatro. Quando todos os meus medos, já não cabem mais em mim. Dó. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Sol. Quando o vento está revolto, e o mar não quer se acalmar. Dó. Quando as horas do relógio se demoram a se passar. Dó. Muitas vezes não consigo os seus planos compreender. Dó. Mas prefiro confiar sem me entender. Sol. E eu creio em ti. Dó. E eu creio em ti. Ré. E sol. Ré. Dó. E o que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então receio no abraço meu, pois da tua vida cuido eu, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Ré. E descansa em mim. Dó. Dó. Ré. Dó. Sol. Então é isso galera. Espero que tenham gostado. Curta e compartilhe esse vídeo. E até a próxima. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho